Vamos passar aquela vibe neurótica, tá ligando? Muita rima pra trocar, chego de um jeito, passa muito animado Mas eu sei que hoje cê é pedrinho, no final das contas cê termina enterrado E eu não sou lembrão, mas eu te enterro parceiro a sete pão Sete pão, muda esse chão, hoje vai matar Só só eu dois versos, universo quase tão, pra tá aí, cuzão Cê falou que foi dois, mas foi quatro Eu matei você no seu verso que foi mal contado Eu acho que você achou que é o mal com o ex Mas toma cuidado porque é o maldado do seu lado, hein? Não, o maldado do meu lado não Ele tá na minha frente, eu assemelho Eu sei que o mal vai tá na minha frente Se tiver você, não, só se olhar no espelho Não, só se olhar no espelho, eu tô olhando de verdade Juro pra você que é só daqui na minha cidade Vai prestar atenção ao cuzão Quando cê olha no espelho, cê entende o que é realidade A realidade, então pode pá Se é nossa cidade, pede licença pra chegar Ou pra trocar, essa cidade é minha Se eu faço quatro ou duas linhas Licença pra chegar, eu tô chegando agora O bichinho tá dopando, esquece, vai embora O problema é que chegando, cê não entende Até quando bate ali em outra chance da hora Calma a sua batalha, família Bora que embora Foi a ordem de quem terminou Quem acha que Pedrinho à minha esquerda foi superior nesse round Faz barulho Já, quem discorda e acha que MK levou esse round Faz barulho É isso, Pedrinho 1 a 0 Vamos que, vamos Bora, bora Ó, ó A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Tá ligado Pra sacar a energia agrá-la É national Aêêêêêê-êee Mas esse é a pacarea do Nob então vem ser o Bêbyssal Vá matar ele vai morrer Como é o Bêbyssal Vá matar ele vai morrer Vai matar a festa Bêbyssal, bêbysstream Eu posso me ver brilhando ao ar Voltando ao mar Esse é o problema aí, Feranda Ruiz Você não tem mais interesse pra trocar Eu não tenho mais interesse pra trocar Voltar pro Mátria porque quem não faz nada mora lá Eu sei qual é a diferença Hoje você apanha e essa aqui é sua certeza Quem não faz nada mora lá Quem não faz nada faz bem mais Mas não esquece que também mora lá o Saizem Qual é o problema do Saizem Não é questão deles chegar É porque eles são minerais, bem Mano, então essa aqui é sua certeza Se eu sou a missão, a minha pensão você não aguenta Isso dá pra ver, mando que é pra trocar Mas essa pressão, só sua cara que vai devorar Por isso que isso na sua frente foi demência Isso não é só pressão, isso é sobre sua presença Aí ô seu cuzão, mantém a sua essência Porque o peixe não fica gigante se ele não tiver vivência Mas o maior peixe é mais cobiçado Por isso nesse Angol você se mostra encontrado Eu sei que você não passa de um pescado Mas e hoje você vai terminar, é enlatado Palmas pra batalha É isso mesmo agora Aí, você vai ver longas? Por ordem quem terminou Quem terminou foi a minha direita NK Quem acha que NK levou esse round Faz barulho Pelo contrário Quem acha que Pedrinho é meio esquerdo Ou foi melhor Faz barulho É isso Pedrinho para a próxima Pabou 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 Tchau.